Me dá o tom, meu baixinho! A concorrência que nos desculpe, mas aqui, a alapada é forte! Eu disse que a galera grita dentro do salão, quando a banda é boa, a festa é anotação! E não basta só ser atualizada, o porrozeiro gosta! Eu disse que a banda que tem pegada, porra, que banda vai ser boa! Tem que ter pegada, se não tiver pegada, ela não tá com nada! Olha que tem que ter pegada pro povo dançar! Segura meu baixinho, balança rápido, porra, que banda vai ser boa! Olha só o rei, publicidades! Olha que tem que ter pegada pro povo dançar, se não tiver, bota pra forte! A coxa, pipinho! Aí tem a cintura móvel, viu? Põe no porrozeiro, para já, velho! Olha a minha banda, eu vou rozeiro, a bugue, tem pegada de três! E tem o palco do machinho, pra tocar mais um, meu! Olha que aí, o porro dançar, se não tem mais barato! O porro dançar, não bota, não dá pra copiar porriga! E o porrozeiro gosta, e não achou bom! E pra completar, ainda tem o roto! Vai, sente-se swing, pode balançar! O porrozeiro gosta, o porrozinho não vai dançar! O porrozeiro gosta, o porrozinho não vai dançar! O porrozeiro gosta, pega o porro no salão! Olha que aí, eu comprei uma lancha! Toda turbinada, liguei meu paredão, tô no rio com a mulherada! E eu comprei uma lancha, e toda turbinada, liguei meu paredão, tô no rio com a mulherada! Na minha lancha, no cap, mas ninguém, tem ponta de forró! E DJ também, tem uma lura, muita retota de biquíni no meu quarto, enlouquecendo a mata! Olha na minha lancha, no cap, mas ninguém, tem banda de forró! E DJ também, tem uma lura, muita retota de biquíni no meu quarto, enlouquecendo a macharada! E eu comprei uma lancha, briga e toda turbinada, liguei meu paredão, tô no rio com a mulherada! Olha aqui, eu comprei uma lancha, toda turbinada, liguei! Segura, balança, briga e eu comprei uma lancha, e toda turbinada, liguei meu paredão! E eu tava puxando o meu som, e os homens me parou! Eu tava puxando o meu som, e os homens me parou! Seu quarto a deixa eu ir, que a banda já chegou! Seu quarto a deixa eu ir, que a banda já chegou! E eu tava puxando o forró! E eu tô puxando o meu som, e os homens me parou! Seu quarto a deixa eu ir, que a banda já chegou! Seu quarto a deixa eu ir, que a banda já chegou! A galera me espera, querendo dançar! A mulherada tá louca, quer beijar na boca, eu não posso faltar! A galera me espera, querendo dançar! A mulherada tá louca, quer beijar na boca, eu não posso faltar! Libera, 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 libera esse sonho! Eu quero dançar, bom teimoso, turma do Piauí! Uma Arábia, viu, vamos botar, baguera! Porriga, porriga, vai lá, 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 libera esse sonho! Eu quero dançar, Maredão, palho do Piseiro, show! Libera esse sonho, puxa, meu machinho! Oh, forró, zero! Churrascarinha, pedrinha para Jorge, meu velho! Segura a pancada! Eu vou fazer uma banda, só pra tocar forró, quero que o mundo saia! Que não tem nada, senhora, santa, jovem! Eu vou fazer uma banda, só pra tocar forró, quero que o mundo saiba! Que não tem nada melhor! Tome forró, tome forró, tome forró, e quanto mais forró melhor! O safaneiro fazendo pini-pini O batalista fazendo burru-buru-du O guitarrista na base tirir-buru Vai o baixista fazendo burru-du-du O safaneiro fazendo pini-pau-forração O batalista fazendo burru-au O guitarrista na base tirir-buru Vai o baixista fazendo Tô batendo pinta, perdendo zemeia Paquerando as gatas, escolhendo as presas Fumando e dançando, cantando com a banda Encostando nela, meu primo, só não me escolhava Sou namorador A minha vida é viver de forró em forró É nessa que eu vou E todo final de semana eu fico só, 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 só Bota papo nele Eita, pipinho Se balança, meu rei Valeu com você, ele joga, ele é só Porriga, eu tô apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho na sombra Agora que te achei, eu nunca vou te largar Você tá me amando, valeu forró, segura Porriga, eu tô apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho na sombra Agora que te achei, eu nunca vou te largar Você tá minha vida em primeiro lugar Eu quero abraçar o meu resto Eu quero você, bobinha pra mim Eu quero você, gostosinha pra mim Eu quero você, luazinha pra mim Pra fazer o tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Segura, e nem que eu vá parar, borra meu baixo Briga e bota pra voer, briga e bota pra voer Aqui do Zipo, eu quero dançar com você Bota pra voer, bota pra voer Eu sou cabarigueiro, viriteiro, formoseiro E hoje eu quero bota pra voer Quero você na minha, vencer minha rainha À noite eu quero ficar com você Por isso eu já falei, eu já me decidi Nem só, não saio só daqui, vou te fazer mulher Eu vou te desejar, então me love Love, love sem parar, vem que eu vá parar porrada Mas eu fico com você, bota pra voer Bota pra voer, bota pra voer Hoje aqui do Zipo, eu quero dançar com você E nem que eu vá parar porrada Mas eu fico com você, bota pra voer Bota pra voer, bota pra voer Mas hoje aqui do Zipo, eu quero dançar com você E bota, bota pra voer Agora meu vestido, só meu novo E bota pra voer Equipe JG, solta com a voz todo dia Vem, Jardim Cadê o Josseri? Bora, Pipinho Vai, meu forroceiro Se balança, Alex, o cheiro do vale Olha o teleca, parada certa Bota pra voer Grava, Jardim Com o forroceiro Seu virro Alô, Jirilson Chega o som de morada nova Segura essa pancada, vai E só rabo e hoje em dia bagaceiro é putaria Vou no tempo com a sampona Só faltava falar E o samponeiro tocando o Luiz Gonzaga E o povo dançando não parava quer suar Tomar com o som, com a notinha do momento No meu tempo era forró, sem tirar de dentro Tomar com o som, com a notinha do momento No meu tempo era forró, sem tirar de dentro Cuida aí, meu filho Tira esse velho, assim que o povo tá cansado De tanto, sobe e desce Capricha, samponeiro Mostra seu ladenco Quanto, dança forró E sem tirar de dentro Quase aí Tira esse velho, assim que o povo tá cansado De tanto, sobe e desce Capricha, samponeiro Mostra seu talento Vamos fazer forró Sem tirar de dentro Olha aquela e sua infacta Alta é leca, parada certa Bata o negão Depois o mesmo a mais Pessoa roda e hoje em dia bagaceiro é putaria Foi no tempo com a sampona Só faltava falar O samponeiro tocando o Luiz Gonzaga E o povo dançando não parava quer suar Tomar com o som, com a notinha do momento No meu tempo era forró Sem tirar de dentro Não me acostuma com o som, com a notinha do momento No meu tempo era forró Sem tirar de dentro E cuida aí meu filho Direcei assim que o povo tá cansado De tanto, sobe e desce Capricha, samponeiro Mostra seu talento Mostra seu talento Vamos fazer forró Sem tirar de dentro Mas e aí Direcei assim que o povo tá cansado De tanto, sobe e desce Capricha, samponeiro Mostra seu talento Bota pra tocar no paredão Jardim O forró Lofiesta Pancadão Lofa Paulinho Rei do paredão Bora paredinho do leite O forró Bora golfe Prostitutos Churrascaria Pedrinhas Ele morreu Segundo expediente Bora Dando de hoje Diz 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 Cê vai sua peste Forró Medonha Alvivo Jardim Bota pra tocar no paredão Bora salve A publicidade Atualizei Café Cediz Ela me pediu pra sentar Sentar na gocada Gostar dos ralando Na rua da água É perigosa Ela é malvada Pede pro ruminho Vida Tapa na rala Não sei se é teu jeito Ou se é teu peixe Me pego de jeito Eu puxo o cabelo Vem ouvir Com as cantinas na rua Eu tô na putaria E ninguém Eu tava na rua Da água De boquinha De radinho Cê não me saudou nada Chegou com sua pia Jou que eu caiu na lábia Pediu pra sentar E zarrar Bora jorri Tapa na rua Da água De boquinha De radinho Cê não me saudou nada Chegou com sua pia Jou que eu caiu na lábia Pediu pra sentar E zarrar na glomada Alô Miguel Ego É o Tomaia RD7C10 Ixi Porrozinho Iago Mendes Corpo e vigarista Ela me pediu pra sair Gostar dos ralando Na rua da água É perigosa Ela é malvada Pede pro ruminho Eu tirou a tapa na rala Eu sei se é teu jeito Ou se é teu mesmo E pego de jeito Eu puxo o cabelo Envolve com as cantinas Na rua Eu tô na putaria E ninguém Eu tava na rua Eu tô na água De boquinha De radinho Sem a missão Do nada Chegou com sua pia Jou que eu caiu na lábia Pediu pra sentar E zarrar na glocada Olha o paredão Estrela e gol Valorim Viejo CD Moral Pra Lava Jato Vida e Russas Entre a fome do Ipu Alô Ricardo Lemos Pague do queijo Jacaré do espeto estourado Mais uma Olha o medo Outra noite é o dominguê No bato negão Convitei a galera Pra curtir o paredão O grave tá batendo O doutor tá falando Pode aumentar o som Que as novinhas tão cançando Mas outra noite é o dominguê No bato negão Convitei a galera Pra curtir o paredão O grave tá batendo O doutor tá falando Pode aumentar o som Que as novinhas tão valentas Ela já não é lava Com o whisky e redbull Inventar agora X de bumbum Ela já não é lava Com o whisky e redbull Inventar agora X de bumbum Vai pene e senta Vai pene e senta O x de bumbum E no paredão Vai pene e senta Vai pene e senta O x de bumbum Pá no fó Segura Vai pene e senta Vai pene e senta O x de bumbum E no paredão Arrebenta Vai pene e senta Vai pene e senta O x de bumbum No paredão Arrebenta Toca da Tipe Jota Jesus Lançou Vão atualizações José E pimpim Do bairro Forrozeiro Mas outra noite é o dominguê No bato negão Convitei a galera Pra curtir o paredão O grave tá batendo O doutor tá falando Pode aumentar o som E as novinhas tão Mais outra noite é do Forrozão Corrida e a galera Pra curtir o paredão O grave tá batendo O doutor tá falando Pode aumentar o som E as novinhas tão gostando Ela já tá melada Com o whisky e Red Bull Inventar agora O x de bumbum Ela já tá melada Com o whisky e Red Bull Inventar agora O x de bumbum Vai pene e senta Vai pene e senta O x de bumbum Vai pene e senta O x de bumbum E no paredão Vai pene e senta É o x de bumbum E no paredão Arrebenta Vai pene e senta Vai pene e senta O x de bumbum No paredão arrebenta Olha a paredão Mostrando o rolo do Alex Com o fim vingarista Bora lá, cabra vai fazer Fugindo o carro Tudo por razão Se quer medo é o fim do jardim Paredinho no canção Tudo é o do serviço O reggae mais gostoso do Brasil Isso aqui Oh, salta o do que é bom, jardim Escanda aí O que eu mais quero É te amar na praia Vá Diz eu te amo Bem na sua cara Vá O meu coração Tá perguntando por você Ele só Volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá perguntando as horas A que ter aqui comigo Traz de volta meu sorriso O que eu mais quero É te amar na praia Diz eu te amo Vem na sua cara Balança, segura, meu machinho O que eu mais quero Te amar na praia Te amar na praia Ah, 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 ah Diz eu te amo Vem na sua cara Volta pra fonte, autoescola, sertão, boralves E não descorte besta na sede de apostas do Brasil Postura 1, bora seguir Meu coração, tá perguntando por você Ele só volta a bater, quando você aparecer Então volta logo, já tem meu relógio Tá com todas as horas, eu só te quero aqui comigo Trai de volta meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na sua cara O que eu mais quero é te amar na praia Tá com todas as horas, eu só te amo bem na sua cara Eita, Pipinho! Bora, Germano! Eu tô falando e apagando a mensagem Eu tô falando e apagando a mensagem Eu fazendo de doido Ninguém sabe que a gente vai gostoso Bota pra fonte Grava, Jordi! Bota pra tocar no paredão Ô, Alex! Ô, Alex! Ô, cheiro no vale! Bora pra cima, meu! Vou te seguir! Eu símbolo Eu disse para de ficar me encarando Pô, que na rua todo mundo fica olhando Piste! Daqui a pouco Já tem Zé Polvinho falando O que ninguém sabe, ninguém estraga O que ninguém sabe, ninguém estraga É tu falando e apagando a mensagem, eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente vai gostoso, ninguém sabe que a gente vai gostoso Já tem Zé Porrinho falando, o que ninguém sabe, ninguém estraga Ontem mesmo eu falei pra você, que o que rola entre a gente ninguém pode saber Cuidado pra ele não perceber É tu falando e apagando a mensagem, eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente vai gostoso, ninguém sabe que a gente vai gostoso É tu falando e apagando a mensagem, eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente vai gostoso Podem até tentarem descobrir, mas ninguém sabe, viu Jardim? Bota que é repertório novo ao vivo Eita, porra, Zé Ao vivo no cinto do Sérgio Olha Sérgio, toma todo o meu rap Bora Daniel, tem meus fones Alô Jossari, alô Pipinho Alô, porra, Zé Alô, atende o telefone por favor Alô, o que é que custa você me dizer Só um alô Não está nada você me atender Tô precisando conversar com você Faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me fala aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa, amor Se atrapalhei a sua vida Atende minha ligação permita Alô, atende o telefone por favor Alô, o que é que custa você me dizer Alô, alô Atende o seu amor por seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, Iago Mix Bota pra tocar meu rap Alô, Miguel Neto Alto Baia Hoje o gravação Vixe, famosinho Não está nada você me atender Tô precisando conversar com você Faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me fala aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa, amor Se atrapalhei a sua vida Atende minha ligação permita Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô Alô, atende o seu amor por seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, Fagner no queijo Eu peço pra você achar o amor da sua vida Alô, Fagner no queijo Alô, Fagner no queijo Saberia ir embora, também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre, fome você, senhor mãe Que passa amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar, naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso, eita cano de bomba E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor, amigo E deixa eu te dar um aviso, vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Eita musicão, Jardim Eu te amo mais, eu sei que a gente não dá certo Olha, quero ver teu sorriso, e mesmo não estando perto Saberia ir embora, também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar E lá pra torre, fome, onde você sonhou, moiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar, naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso, e com isso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Alô, Josarinho, Alô, Pipi Você já foi bom nisso, Rio Olha o palio com o Roseiro e o palio do Jordi Agora quer virar do aviso, quer mudar do fogo pro gelo O cara resolveu prestar O acendeu tem que apagar, se molhou tem que chutar Começou a terminar, a gente se usar é um contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu vou futei, eu me futei, eu me futei Meu Deus, não quer nem saber se vai me amar ou não Alô, Josarinho, deixa eu ir aí Eita, riguinha, tomada, vinha pro coração Se eu vou futei, eu me futei Meu Deus, não quer nem saber se vai me amar ou não Alô, Germano, cachorrão Se molhou tem que chutar Acendeu tem que apagar Começou a terminar O agente se usar é um contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu vou futei, eu me futei Meu Deus, não quer nem saber se vai me amar ou não E deixa eu ir aí me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu vou futei, eu me futei Meu Deus, não quer nem saber se vai me amar ou não Isso aqui é forró, meu Deus, eu vivo no sítio do Sérgio Bora, Sérgio, meu ré Oi, nós toma todas, viu É de entretenimento Oh, forró, Zé Grava, Jardim Alô, Iago Mix Salve, Iago, publicidade Eu vou futei comigo Oi Ale Oi 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 Obrigado.